Dragão Vermelho Imaginação A língua abraça, queima a palavra Na oração, bem meu guarde-se Meu santo é forte, não cabe medo Na boca, cuspindo fogo Na boca, cuspindo fogo Na boca, cuspindo fogo Na boca, que voz me ser? Olha lá onde põe a mão Caranguejo, perdoa não Carnaval vestido de lama, batonque No bloco dos cão Olha lá onde põe a mão Caranguejo, perdoa não Carnaval vestido de lama, batonque No bloco dos camos Vem, maré e chê Vem, maré e chê Vem, maré e chê De maré seca, de maré enche, de maré enche, de maré enche, de maré seca, de maré seca. Vermelho entardecer, encarna do céu, cheio de estrelas cadentes, um pedido vou fazer. Dragão vermelho, vedras de sal, salina branca, de aleima, maré, maro e mangue. Oferendas pra mãe, Janaína, imagina, Janaína. Imaginação. Na língua brasa tem uma palavra, na oração tem meu guarnecer. Meu santo é forte, não cabe medo na boca, cuspindo fogo na boca, cuspindo fogo na boca. Eu desci, cuspindo fogo na boca, de voz me ser. Olha lá onde põe a mão, caranguejo perdoa não, carnaval vestido de lã, batuque no bloco dos cão. Olha lá onde põe a mão, olha lá onde põe a mão, carnaval vestido de lã, batuque no bloco dos cão. Vê maré encher, vê maré encher Vê maré secar Vê maré encher, vê maré encher Vê maré secar, vê maré secar Vê, vê entardecer Encarnado o céu Cheio de estrelas cadentes Um pedido vou fazer É filho de Goyamum, é filho de Goyamum Todo mundo tem um pai e eu não tenho nenhum É filho de Goyamum, é filho de Goyamum Todo mundo tem um pai e eu não tenho nenhum Olha lá onde põe a mão Caranguejo, perdoa não Carnaval vestido de lã na batuque No bloco dos cão Olha lá onde põe a mão Caranguejo, perdoa não Carnaval vestido de lã na batuque No bloco dos cão E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti